O que você acha que uma pessoa tem mais ânimo, isso pode se tornar a vida dela, ela quer ter uma oportunidade, ou não, se dá mais, se dá menos, se acha mais de um jeito, não? Com certeza faz, porque a nossa vida a gente está sempre estudando, está sempre, né, o estudar, o saber, o que a gente nunca preenche todas as imagens, a gente está sempre aprendendo, e como dizem naquela cidade, nós temos um jargão, ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender, não tem o que aprender, não é tão ignorante, não tem o que aprender. Então, eu acho que a gente vai influenciar sempre. E hoje, com a nossa sociedade, a própria globalização, ela tem incentivado isso, a gente tem que buscar mais pessoas que ficam atrasados, né, então a gente tem que estar reciclando, a gente tem que buscar quem já terminou a graduação na faculdade, a gente tem que buscar uma organização na faculdade, isso aí é para todos os lugares que eles já tem, tem anos, esses dias. E o que você acha que isso traz mais do que você faz? Trabalho, ativa, 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 ativa. muito dura e bolivrosa, pós-graduação, e os lados fortes conheceram. Eu acho que é um incentivo muito bom. A gente tem a vontade de organizar muito o objetivo, fazendo com que essa comunicação, essa fundamentagem é muito importante, muito parado. Tem um tempinho pra sempre satisfeito, muito positivo. E a leitura sustentável é fundamental nisso. E se você não lê, se você não lê, se você não lê. E além de mais assim também, o que acha que um público, quem lê, quando eu sempre lê, quando eu sempre lê, quando eu sempre lê, quando eu tenho vacilo, está levando lhes para os filhos também, para começar a desinfinir o que já tem, aquele que ato da leitura? E a gente acha que isso também pode lê? Quem lê, vê o mundo de uma forma diferente. Você acha que um público também? Com certeza. Quem lê, tem mais ativo. Quem lê, debate qualquer assunto. Quem se informa, quem... Certamente a nossa série está mais ativa, né? Está atualizada, onde está atualizada. Está ligado no mundo globalizado. Porque hoje a gente sabe tudo, né? Estudar um pouquinho, acolher um pouquinho de cada coisa. Senão fica para trás. Então é importante, muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que você melhora uma. Você compreende o mundo. Entendeu? Então, você hoje... Há alguns anos atrás você falava de presidente dos Estados Unidos. A gente não sabe hoje que todo mundo está se colocando, a gente busca na internet quem é esse cidadão, quem é. Mas eu acho que é muito importante. A gente está buscando a informação toda da sua atividade que eu sou próprio negro desse país. É uma ganchosa que a gente tem que me pegar. Entendeu? É... Nossa que a pandemia está bastante lado, né? O mundo está aqui. Está um volume positivo. Então, você está aí buscando a informação, é muito importante, porque você sabe que pode discutir com alguém, pode estar lá, pode ir, a liberdade é a sua luz do horizonte, tá? Você lê, você descobre o mundo. E o tema aqui, né, é criança e pra buscar, né, tem pra ler. O outro é isso que tem o mundo mesmo, né, é livre. Você não fica alienado, você não recebe só o que deposita na sua cabeça, você tem a oportunidade de pensar, de ter uma ideologia, você tem a oportunidade de buscar outros autores que não eram muito comuns na época da ditadura. Na ditadura a pessoa era freada, era limiada. Hoje você pode ler todo tipo de leitura, você chega ali na banca ali do palestino, você vai ler o livro do palestino. Há 30 anos atrás, quem diria que o palestino estaria, teria uma bandida do palestino, teria certamente a equipe, um bom pescoço que você vai precisando ali aprender, dizer que ele é um, sei lá, um cara. Então essa atendida política demonstrativa, você até contribuiu pra que as pessoas... Poxa, contribuiu e hoje, hoje, Andréia, né, você vê a própria educação, ela sendo incentivada pelo governo, porque as pessoas não vivem isso. Há mais faculdades, né, as faculdades sendo abertas em vários pontos da cidade, e que hoje tem mais faculdades, em cada bairro, tem uma faculdade. E isso é positivo, vai aumentando o nível de oportunidade pra quem é feminista mundial. O que você acha que, por exemplo, a questão do governo, os governos, né, e a proposição da sociedade, você vê o melhor que a educação é a base do que a educação é a base do que a educação é a instrução de acabar com a férias, com a fonte? Com certeza, com certeza, claro, claro. Começa na educação, né. Já dizia o Cristal Buarque, não sei nem por que ele não foi eleito. Eu queria ser o cara da... lá, com o presidente. E... Mas a gente sabe que existe um nome, né, como... Precar, de frear a cultura, a educação. O povo educado é o que pensa. É povo livre, é reivindica seus direitos. Então, não é interessante, não tem nada do governo, né. Mas ainda assim, a gente vê um incentivo do governo, uma... Você vê, ó... O trabalho de apodificação, né, da... Do governo, e outros estados, aí, na nossa... Isso também é muito bom. E isso aí também foi incentivado. Estamos muito tristes quando eu vejo na televisão algumas notícias de... Poxa, a gente mora aqui, né. E os alunos... A quinta, a quinta é uma aula pra fazer. A gente tem... Mas... Vamos melhorar. Com incentivo de vocês... A gente está de parabéns pela sociedade que... A gente tem que cobrar, né. Está de parabéns. A ação da cidadania. E... Conta comigo. Qualquer campanha. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, André. Obrigado. Tchau.